Será que é isso, pessoal? Deixe lá dizer o nome do quarto deles sem engasgares. Bem rápido. O quê? Temos do palpado. O quê? O nome do quarto deles sem engasgares. O quarto deles? O quarto? Não, temo. Temo ou está o palpados? Temo ou está o palpados? Temo ou está o palpados? 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 Palpados?